Ok, muito que bem, rapidinho, não foi que a gente foi e voltou? Bora continuar nosso desenho, nossa obra de arte, falando inclusive sobre o ecossistema aquático. Tá aqui nossa aguinha, deixa eu camuflar ela aqui, as maravilhas da TV. Camuflagem aqui. Vai ficar camuflado. Olha só, voltamos aos vivos. O copo tá aí, mas ninguém vai ver ele agora, tá quase sumindo. Ó, a gente vai fazer o seguinte, meus amores, a gente vai conversar sobre, estão rindo de mim, né, como sempre, continuar nossa obra de arte, porque a gente tá dando exemplo de um ecossistema, né, um ecossistema aquático, pra gente entender alguns conceitos. Tá aí essa belezinha, sou mágica, meu filho, eu sou artista. Preste bem atenção, ó, assumir com o copo, plim. Então, olha só, ok, estamos falando de fatores abióticos, certo? Então, a água é um fator abiótico, pra quem não estava aqui, tá chegando agora, temos aqui um fator abiótico, que é o próprio ecossistema que a gente vai fazer, né, é um ecossistema aquático. Se é um oceano, a água é salgada. Então, a quantidade de sais nesse ambiente aquático também é um fator abiótico, que a gente vai chamar de salinidade, combinado? Ok? Se eu tenho ainda o sol aqui em riba da nossa planeta, ele vai trazer aqui uma quantidade de luz, que vai penetrar nas camadas mais superficiais dessa água. Então, quanto mais superficial, eu aumento a luminosidade, né, em relação à luz aqui. E quanto mais profunda, eu diminuo a luminosidade, certo? Ok? Tá todo mundo entendendo que isso aí são fatores abióticos? Então, vamos lá. Se eu tenho plâncton, né, fitoplâncton, que são as algas, né, microscópicas, eu tenho fitoplâncton e eu tenho zooplâncton. Vocês vão observar que, se é fitoplâncton, ele precisa fazer fotossíntese. Em qual camada ele vai estar nesse ecossistema? A, B ou C, em maior quantidade? Fitoplâncton, as algas que precisam fazer fotossíntese, vão estar em qual camada? A, B ou C? Eu preciso de fotossíntese. Foto é luz. Esse meu plâncton vai estar em qual camada? Na camada mais superficial, na camada intermediária ou na camada mais profunda dessas águas? Dulce tá corretíssima. É na camada A. Aqui, ó, o fitoplâncton vai estar em sua maior parte. Aqui, vou desenhar como bolinhas verdes. Claro que ainda vai ter um ou outro de uma outra espécie que tolerem ambiente menos luminoso na B. E na C não vai ter quase nada, né? Por quê? Porque aqui eu tenho mais luz, então aqui ele consegue se nutrir melhor. Tá? Então, temos aí o primeiro ser vivo, que é o fitoplâncton. Esse pontinho verde, né, esses pontinhos verdes que eu fiz, eles são seres de uma mesma espécie que estão na camada A. Então, isso é uma população ou uma comunidade? São seres de uma mesma espécie. Hã? Uma população ou uma comunidade? Felipe arrasou. Uma população de fitoplâncton, né? E aí, meus amores, além desse fitoplâncton, eu vou ter agora uma espécie de peixe que se alimenta desse fitoplâncton. De antes, tá parecendo um tubarão. Não, não sei desenhar peixe assim, não. Deixa eu fazer aquele basicão que a gente aprende criança, ó. Ué! Tem um peixinho aqui, tá parecendo um aquário, a corra mais linda. Esse peixe, ele se alimenta de fitoplâncton. Essa espécie de peixe, né, que eu tô desenhando aqui pra vocês. Quase o Nemo. Né? Cadê as barbatanas do bicho? Né? Essa espécie de peixe, ela vai se alimentar desse fitoplâncton. Então, ela vai estar nessas camadas mais superficiais, né? Então, se ele se alimenta do fitoplâncton, eu tenho agora uma população ou uma comunidade? Eu tô falando agora do peixe, do fitoplâncton. Hum? Tá ficando interessante esse desenho, viu? Credo, isso aqui foi terrível. Mas vamos lá. Tudo isso pra fazer vocês entenderem melhor, ilustrando. Não tem problema nenhum. Se o desenho não tá 100%, né? A intenção da teacher aqui é fazer vocês compreenderem melhor, né? Essas questões aqui. Olha esse outro peixinho aqui, de outra espécie. Esse peixe aqui, de outra espécie, ele vai se alimentar desse peixe aqui. Vai ser o predador desse aqui. E aí, o que é que eu faço agora? Eu tenho uma população, uma comunidade. Uma comunidade. Quando eu considero cada um desses aqui, eu vou pegar agora que cor, meu pai? Vou pegar a cor roxa. Aqui, população A. É uma espécie. População 1. Que é a população de fitoplâncton. Esses dois peixinhos aqui são de duas espécies diferentes. Ou, desculpa, são seres da mesma espécie. População 2. E esses dois peixinhos aqui estão representando uma terceira espécie. Então, isso aqui é uma população 3. Eles interagem entre si? Claro! O fitoplâncton recebe a luz, faz fotossíntese, passa energia, porque é o alimento desse peixinho, que é a população 2. Esse peixinho é o alimento dessa outra espécie, que é a população 3. Então, eles têm uma interação entre si. Quando eu junto apenas esses três seres, eu vou pegar o marca-texto amarelo aqui para representar. Quando eu junto essa galera todinha aqui, aí eu tenho uma comunidade. Todo mundo entendeu até agora? A comunidade vai ser justamente o agrupamento de espécies diferentes que interagem entre si. Agora, professora, o que é que vai ser o ecossistema? Alguém pode me dizer o que é que eu considero como ecossistema? Vou fazer aqui umas algas vivas, que estão aqui geralmente nas partes mais profundas. Então, o que é que eu faço aqui para considerar isso aqui um ecossistema? Olha só, essas espécies que estão mais aqui embaixo, elas conseguem viver aqui num lugar que tem muita luz? Não. Esse peixinho aqui, ele consegue viver, esse aqui, que se alimenta desse fitoplâncton, esse peixinho aqui, que se alimenta desse fitoplâncton, ele consegue viver aqui embaixo que tem pouca luz? Não, porque aqui embaixo não tem fitoplâncton para ele se alimentar. O fitoplâncton está lá em cima por causa desse fator abiótico aqui, luminosidade. Então, quando eu tenho fatores abióticos, como a luminosidade, indicando onde as espécies vão se encontrar nesse ambiente, aí eu tenho o ecossistema. O ecossistema é a junção desses animais vegetais dentro da água, que é um fator abiótico. Exatamente, Jack. Não são só os animais que fazem parte do ecossistema. Então, a gente tem a junção dos seres vivos que interagem entre si, mas que eles vão sofrer a influência dos fatores abióticos. Estão entendendo qual é a influência? Qual é a influência para as algas desse lado aqui ser mais claro? Dessa região da água ter mais luminosidade. Ora, se ela faz fotossíntese, ela não consegue sobreviver aqui onde não tem luz, não. Você só vai encontrar esses fitoplânctons aqui em cima. Então, a luminosidade interfere no lugar onde você vai encontrar esse indivíduo nesse ecossistema. Tá certo? Então, a alga vai interagir com esse fator abiótico. Assim como os demais seres vivos. Por quê? Porque esse ser vivo aqui, esse peixe, ele só se alimenta dessa alga. Então, não tem como ele sobreviver aqui embaixo. Né? Não tem como ele sobreviver aqui embaixo. Esse ser vivo aqui, ele pode até subir para se alimentar desse, mas ele prefere viver em outras regiões. Então, um dos fatores que eu estou mostrando para vocês, que interfere na distribuição dos seres vivos dentro do ecossistema, é a luminosidade. Então, o ecossistema vai ser justamente essa junção, essa interação entre seres vivos, influenciados pelos fatores abióticos. Combinado? Então, a gente pode ter, por exemplo, ecossistemas terrestres na nossa região do semiárido, né? A gente vive num lugar que já está começando o período mais quente do ano. Então, isso vai influenciar na dinâmica de algumas espécies. Algumas espécies vão entrar em dormência, outras vão se enterrar no solo, como alguns anfíbios. Vai ter um monte de sapo enterrado no chão esse período. Por quê? Porque eles não vão tolerar a falta de umidade, que é um fator abiótico, a umidade. Não vão tolerar a alta temperatura, outro fator abiótico. Não vão tolerar a radiação, outro fator abiótico e a escassez de alimento. Então, tem alguns sapinhos que vão cavar buraco e vão ficar lá até subir a umidade de novo, até chover. Aí eles saem. É massa. Então, olha só, professora, então o ecossistema é quando seres bióticos, né? Todo o ambiente biótico são seres de várias espécies, ok, Jack? Vivem juntos dentro de um mesmo fator abiótico, que podia ser a água, ou o solo, ou o ar. Perfeito, Jack, é isso. O ecossistema é justamente a interação dos fatores bióticos, que são as comunidades, com os fatores abióticos. Todo mundo compreendeu? Deu certo aí fazer o desenhinho? Então, isso é que vai ser esse ecossistema. Na terra tem as interferências dos fatores abióticos? Totalmente. Na água tem? Tem. No ar? Tem. Tem, cara. Então, em todo ambiente que você procure, você vai achar a interação entre espécies diferentes entre si, como comunidades, mas também você pode considerar um ecossistema a partir do momento que essas comunidades têm influências dos fatores abióticos, como o clima, como o tempo, as chuvas ou a seca, como a presença da salinidade elevada nos oceanos. Se eu botar um peixinho de água doce aí, na mesma hora ele morre. Ele não tolera a salinidade. É sal demais para ele. Ele não consegue sobreviver dessa forma, tá bom? Então, Algec diz assim, ou seja, comunidades diferentes vivendo juntas em um mesmo lugar. Por exemplo, no céu que tem pássaros, aves de rapina, né? Tudo isso. Que nem são tão assim no céu, né? O fato delas voarem não quer dizer que sejam seres celestes ou aéreos. Na verdade, eles são seres terrestres. Porque o alimento eles buscam aqui, eles fazem os ninhos no solo, nas árvores, né? Eles fazem essa reprodução no ambiente terrestre. Mas eles também se alimentam. Quantas aves, minha gente? Não tem o Martim pescador? O Martim, ele dá umas rasantes, meu amigo. Ele pega o peixe na água, né? Então, eles interagem entre si, inclusive entre ambientes diferentes. Ambiente aquático, ambiente terrestre. No ambiente, na questão do ar, por exemplo, a gente pode falar dos micro-organismos que estão em suspensão no ar. Várias espécies de fungos, várias espécies de bactérias tem no ar. Que também interagem entre si, interagem com a gente, no nosso corpo. Olha como é interessante. A gente presta atenção, por exemplo, no nosso corpo. O nosso corpo mesmo, nosso organismo. A gente tem um contato muito grande com o ambiente de fora do nosso corpo. Por quê? Só o fato de eu botar ar para dentro dos meus pulmões faz com que não venha só o ar puro para dentro dos meus pulmões. Não é só o oxigênio, como o povo pensa. Aqui entrou principalmente nitrogênio, gás carbônico, oxigênio. Entrou pelas minhas narinas várias espécies de micro-organismos. Fungo, bactéria e o escambau. Certo? Então, o meu corpo dentro das minhas narinas, dentro da minha boca, dentro do meu ouvido, na minha pele. Eu não vou descer mais, não. Tudo isso aí tem uma colonização de micro-organismos, né? Tudo isso aí tem micro-organismo no nosso corpo. No nosso intestino é onde mais tem micro-organismo. Então, eu posso considerar o meu intestino um ecossistema? Posso? O meu intestino, que tem centenas de milhares de bactérias e fungos, inclusive, diferentes. Eu posso considerar o intestino um ecossistema? Eu tenho uma comunidade dentro do meu intestino? Tenho. Eu tenho fatores abióticos? Tenho. Eu tenho temperatura, eu tenho pH, eu tenho luminosidade baixa, eu tenho uma salinidade. Eu tenho tudo isso dentro do meu corpo. Então, o meu corpo pode ser considerado um ecossistema para os micro-organismos que existem nele. Olha como é interessante, né? Então, toda vez a gente tem que esquecer que ecossistema é só esse desenho da água ou do solo. Mas qualquer ambiente onde a gente possa considerar a existência dos fatores bióticos, ou seja, de tudo que tem vida, interagindo com os fatores abióticos, que é o que não tem vida. Passamos a régua no conceito de ecossistema? Alô, Eiras! Deu certo? Jack, vamos lá. Que bom que vocês gostaram. Massa! Entendi, Jack, sua colocação sobre as aves. Legal. Professora, no nosso caso, fazemos parte da comunidade em várias partes da Terra. Exatamente. A gente fica transitando em várias comunidades. Estamos em várias delas. Massa, gente. Que bom que todo mundo entendeu. Compreendido, né? O conceito de ecossistema. Pois eu vou voltar bem que o slide é um passo para trás para correr para frente, nem para pegar impulso. Então, vamos lá. Eu vou voltar bem aqui porque... Ixi, Maria, ficou na outra aula. Mas a gente só tinha mais um conceito de biosfera, né? E a biosfera vai ser justamente o que eu tinha falado antes. Que... Deixa eu pegar meu copo mágico. Olha aí, ilusionista. Que tem o conjunto de tudo que tem vida no planeta todo. Então, eu vou pegar do mais alto da atmosfera, onde possa existir um ser vivo. Porque tem ser vivo que vai lá para cima. Um micro-organismo que seja. Vai lá para arriba, né? Até a maior profundeza que você possa imaginar onde tem ser vivo. Nessa camada todinha que tem vida. É o que a gente chama de biosfera. Então, isso é a compreensão que a gente tem de níveis de organização biológica. Combinado? Ok? Todo mundo entendeu? Pois vamos passar adiante, né? Vamos continuar que essa aula está gostosa. Eita, tem mais um quadro branco aqui. Que massa. Então, a gente vai fazer aquele esqueminha que a gente gosta de fazer. Tá certo? A Adriana dizendo. É, dona Amanda. Você pode vir dar duas aulas só com dois slides. E o rapaz aqui é professor à moda antiga, moço. A gente, quando eu estudava, não tinha slide, não. O professor... Era massa, ó. A gente usava uma coisa chamada transparência. Quando tinha muito. É a nova, hein? Eita, poxa. Que saudade. E é isso mesmo, gente. Eu acho que a gente pode também construir uma aula inteira, né? A gente está construindo aqui essa compreensão. Tá certo? Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada. Eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Tá certo? Que massa. Isso aí me dá um gás danado. E não é aquele gás metano que sai do pão da vaca, não. É um gás de alegria, de satisfação, de vontade de fazer mais. Vamos agora fazer um mapinha, então, para a gente entender desses níveis de organização biológica. A gente pode fazer, inclusive, um mapinha sobre o ecossistema. Vamos lá. Para a gente tirar um print. O que é que vai ser o ecossistema? Vai ser uma interação entre fatores bióticos. Tá certo? Tá certo? Ih, mas que letra fé é essa, professora? Pelo amor de Deus, não. Vamos melhorar isso aqui? Quem são esses fatores bióticos? São os seres vivos. Que vão se organizar em populações e comunidades, tá? Deixa eu fazer melhor assim. Olha só. Os fatores bióticos. Lembra que quando eu falo SP é espécie? SPP, espécies. Pronto. E aí, eu vou ter os fatores. Os fatores bióticos. Deixa eu fazer aqui um negócio. Que eu gosto do bichin réia, que é bonito. Então, são os fatores que não têm vida, né? Fatores não vivos. Que influenciam nessas comunidades, né? Quem são esses fatores abióticos? Exemplos. Luminosidade. Pressão. pH. Salinidade. Temperatura. Presença ou não de alimentos, né? Os recursos alimentares. Entre outros. Então, o que é que vai ser o ecossistema? Vai ser justamente a junção. Então, a interação desses aspectos aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, vamos lá, que isso aqui está muito preto. Vamos colorir. Bora lá. Quem são os ecossistemas? É a junção. É a representação. Dos fatores bióticos, vamos colocar de verdinho claro, que tem relação com a vida. Esses fatores abióticos são compostos aí pelas populações. Eu botei poputações. Populações, professor. As populações são agrupamentos da mesma espécie, né? E as comunidades, que eu vou botar de amarelo clarinho, que são agrupamentos e interação entre espécies diferentes. Tá certo? As populações, elas formam as comunidades. Populações diferentes formam comunidades. Com os fatores abióticos. Vamos botar de que cor? Vamos de azul. Com os fatores abióticos. Olha aí. E aí, esses fatores abióticos vão ser representados aí pelos seres não vivos. Quando a gente apresenta, né? Aí, como exemplos, a luminosidade. Pressão, pH, salinidade, temperatura, recursos alimentares. Tá certo, gente? Só para a gente não esquecer. Tá bom? Vamos fazer um print? São bem explicativos, esses resenhos e resumos. Ah, que massa que vocês gostam. Então, só para a gente entender esses conceitos, né? Esse azul ficou muito escuro aqui nos fatores abióticos. Para não ficar ruim para vocês verem, eu vou colocar aqui de outra forma. Enquanto vocês vão copiando ou tirando prints, né? Deixa aí ele bonitinho, só com coisinha mais larguinha. Senão fica muito ruim para vocês observarem quem é quem. Tá certo? Menina, é muita bagunça que essa mulher faz. Um estrago danado com dois slides até agora. Agora que eu estou no terceiro, viu? Da aula de hoje. Tem bem 40 aí para a gente mais para frente. Jesus! O ruim vai ser passar esses desenhos para o caderno, professora. Já que não tem o mesmo dom. Meu filho, isso aqui é só na coragem. Você faz e arrasa. Faz do jeito que tu entende, Lipe. Eu desenho, eu gosto muito. Quero ver teus desenhos, viu, Jaque? Faz e me marca. Professora, esses fatores abióticos estão ligados somente à alimentação? Ou qualquer outra coisa que necessite para a sobrevivência das espécies? Qualquer outra coisa, Jaque. Por exemplo, eu tenho a luminosidade. Lembra do desenho que eu fiz, que tinha o fitoplancton? Lá embaixo, na água mais profunda, essa espécie não sobrevive porque a luz é pouca. Ele não consegue fazer fotossíntese. O pH, por exemplo, eu estou na região que o pH é um pouco ácido. Então, esse pH vai ser um fator limitante. Ele não vai ser... Nesse ambiente ácido, não é toda a espécie que vai conseguir sobreviver. Assim como a salinidade. Tem diferença entre seres de água doce e seres de água salgada. Um bicho de água salgada é muito difícil viver na água doce. Não consegue. Um dia desse, meu filho pediu. Mãe, compra um peixinho igual o Nemo para mim, que é um peixe palhaço. Compra um peixinho igual o Nemo. O meu filho, um peixe igual o Nemo, ele é um peixe de água salgada. Para a gente ter, a gente consegue fazer um aquário com água salgada. Mas ele é muito mais trabalhoso, porque você tem que monitorar a quantidade de sais que tem na água, a oxigenação da água. Ainda tem oxigenação, viu? A quantidade de oxigênio dissolvido entraria bem nesses fatores abióticos. Isso tudo interfere na condição para aquela espécie existir. Eu não posso pegar um peixinho palhaço como o Nemo e botar dentro de um aquário com água da torneira. Eu vou matar ele. Por quê? Porque ele precisa de mais sais. O organismo dele é adaptado a uma salinidade elevada. A uma luminosidade tal. A uma quantidade de oxigênio tal. Estão entendendo? Então, esses fatores abióticos, eles vão selecionar. É justamente aí que entra aquela história da seleção natural lá do Darwin. O fatores abióticos é o meio. É o que tem no meio ambiente. Então, quem tem adaptação a esses fatores abióticos, se dá bem naquele ecossistema. Quem não tem, um beijo e tchau. Porque não sobrevive. Ai, que trágico. Eu falei isso rindo. É a natureza, meus amores. Quem tem estratégia de sobrevivência, fica. Quem não tem, caia fora. Volte na outra encarnação, querido. É assim que funciona na natureza. Né? Olha aí pela parte boa, professor. A gente já viu três slides. E sobraram 37. E se eu te disser que dos três slides que a gente deu aula de hoje, eu fiz dois agora. Só usei um da aula. Não foi? As rochas fazem parte desses fatores abióticos? Yes. Sabe como? Você sabia que tem um bicho muito massa que tem aqui na Caatinga? Que é o tropidurus semiteneatus. É um carambolo, um calango, um lagarto. Ele vive nas rochas. Ele, inclusive, tem o corpo mais achatadinho do que esse carambolo da parede que vive aqui nos ambientes mais antropizados da nossa região, da nossa cidade. Os semiteneatus, ele já tem o corpo mais achatado porque ele se esconde dentro das rochas. Como é que a rocha vai servir como um fator abiótico? Abrigo. Ela esconde muitas espécies de seres vivos, beberes. Tá certo? Ah, eu gosto de lagartos. Eu também. Adoro. Entendeu, Jax? Professora, tem uns dezinhos lá no meu Insta. Ui, pô, bora se seguir. O meu Insta é esse aqui, ó. Sigam e me marquem. Ativem o sininho para as notificações. Tô brincando. Não tem sininho no Insta, não. Tem? Arroba profa. Ponto bio. Ramanda. Tá certo? Eita, mas ficou feio. Não, essa primeira vez que eu escrevo assim sempre sai péssimo. Aí depois é que eu faço mais devagar, sem agonia. E aí a letra presta. Bora lá, bem bonitinho. Letra de professora. Arroba profa. Pontinho. Bio. Amanda com H. A única. Exclusivamente. Para vocês. Vocês só tem uma Ramanda, rapaz, na vida de vocês. Que sou eu. Por isso que vocês têm que me amar. Bora para frente. Professora, eu já lhe sigo. Que bom. Melhor me seguindo do que me perseguindo. Adoro, Jack. Obrigada. Então, vamos lá adiante. Entendeu todo mundo aqui o conceito de ecossistema? Vamos finalmente para o segundo slide da aula. Depois de uma aula e meia. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá seguindo. Olha só. Ainda falando sobre esses níveis de organização. Eu quero ver se vocês já estão ligados no que é um indivíduo. Um exemplar de uma espécie qualquer. Que constitui uma unidade distinta. Então, esse indivíduo, ele pode ser tanto unicelular ou plurimulticelular. Concordam comigo? Concordam que a gente concordou nisso lá quando a gente separou os unicelulares dos pluricelulares. Naquele quadro dos níveis de organização. Mas a gente disse que um ser unicelular é um organismo, é um indivíduo, não apenas uma única célula. Tem diferenças. O que vai ser uma espécie? Esse conceito aqui vai ser novo para esse nosso momento. Uma espécie, presta atenção, é um conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais. Que se entrecruzam, reproduzem naturalmente, produzindo descendentes férteis obrigatoriamente. Então, se eu pego um cavalo com a égua, a gente tem o cruzamento e a égua vai parir um potro. Que cresce, vira uma égua de novo. Que cruza, vai parir outro potro. Que cresce, vira outro cavalo. Que pode dar origem a outro potro. Então, eles são férteis, os descendentes. Espécies são indivíduos muito parecidos entre si e aos seus ancestrais. Que quando se reproduzem, os descendentes também conseguem se reproduzir. A gente conhece algum bicho que não é uma espécie? Eu conheço um, o burro. O burro, ou a burra, ele é um cruzamento de uma égua mais um jumento. Duas espécies diferentes, viu? Ou a jumentinha, a juju, a jumenta, mais um cavalo. Tudo isso aqui vai dar um burro. Só que o burro, ele não consegue se reproduzir com a burra. Ele não consegue se reproduzir com a burra. Então, ele não é uma espécie. O burro é um híbrido. O que é um híbrido? É um C, resultado do cruzamento, de duas espécies diferentes que não conseguem se reproduzir. Eu não consigo um burro cruzando um burro com a burra. Eu consigo um burro só se eu fizer artificialmente esse cruzamento da égua com o jumento ou da jumenta com o cavalo. Combinado, meus amores? E aí, qual é o interessante do burro? É porque ele tem o porte do cavalo. Ele é grande. E tem a resistência do jumento. O bicho é forte. É uma coisa muito fofinha, inclusive. Sempre que o povo fica chamando os outros de burro, se eles são super inteligentes. São inteligentes e fortes. Tem muita burro. Que burro? Deixa os burros em paz. Tá certo? E aí, a gente já lembra do conceito de população, que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, que ocupam uma determinada área em um determinado período de tempo. Se eu tiver 20 burros no campo, eu posso chamar ele de população? Não. Porque os burros não são uma espécie. Ok, babies? Vamos passar adiante? A Dulce já tá sorrindo. Muito bem. Vamos adiante. Vamos pro terceiro slide da aula de hoje. Aí, a gente lembra do conceito de comunidade. A gente já explicou bem direitinho isso aqui, que a gente também chama isso de biocenose. Biocenose é a mesma coisa que comunidade. É um conjunto de populações diferentes, populações diferentes, que coexistem, coexistia, existia ao mesmo tempo e espaço. Em determinada região, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras. Isso aqui a gente já entendeu. Tá check. Ecosistema, não preciso nem dizer, porque a gente fez foi desenhar. Professora, não entendi, não. Desenha aí. Aí eu vou lá e pá, desenho pra vocês. É um conjunto formado pela comunidade. Essas comunidades, a comunidade que constitui o ecossistema, é o que a gente chama de meio biótico. E o ambiente físico? O ambiente físico vai ser justamente o meio abiótico. Exemplo, lagoa, deserto, floresta. Embaixo, deixa eu botar aqui um ecossistema que vocês não conhecem e vocês vivem botando ele na boca. Embaixo da unha, que é cheia de terra, cheia de bactéria. No intestino. Tudo isso aqui é ecossistema. Tá certo? E a biosfera vai ser exatamente o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. E isso corresponde à porção da terra onde existe voaida, onde existe vida. Certo, gente? Combinado? Todo mundo entendeu? Tá, beleza? Ok? Vamos adiante. Ainda dentro do conceito de ecossistema, de populações, comunidades, de tudo isso, a gente encontra ainda o conceito de hábita. Não é habitat não, viu? Bande de cabeção. É hábita. Hábita. Como é bonitinho falar. Hábita. É habitat não. Esse T é mudo igual o H do meu nome, apesar de que todo mundo me chama de Ramanda. Olha aí, o Fernando bota bem na hora que eu desci, 5 centímetros de tamanho que eu tirei meu chinelo. Me entregou. Hábita. É o local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. Corresponde a seu endereço no ecossistema onde vive. Exemplo. Qual hábita de um tatupeba? De um peba. Onde é que eu acho um peba, minha gente? Vocês vão dizer que eu acho um peba onde? Tem um cara que chamou um colega dele para comer um peba na casa dele. Aí ele foi todo empolgado pensando que ia comer o tatu. Chegou lá, ele pegou um arrozão branco, aí jogou um ovo em cima. Aí ele ficou esperando aqui, né? Com a colher. Olhando para cada amigo dele. Cadê? Aí esperando o peba. Cadê, rapaz? Tu não disse que ia ter um peba? Aí ele virou. Meu irmão, tu já viu um almoço? Mais peba que esse aí? Olha aí teu peba, come. Fiz bem, né? Que pelo menos não comeu o peba, bichinho. Coitado. Então, se eu quiser achar um peba, a Adriana... Ó, o Jack disse assim, no solo. Muito chique, né? O Jack. Falou assim, professor, no solo. Ele é um bicho terrestre. Mas eu sei que ele cava. E aí a Adriana, ela foi mais específica. Professor, ele está no solo, mas ele está dentro de um buraco. Então, a gente vai lá e mete a mão no buraco do tatu. Quando pensa que não encontra, é uma cobra. Eita, é uma repaia. Vão, viu? Para vocês verem essa brincadeira. E aí, vocês viram as notícias, né? Nesses dias que faleceu um adolescente, porque ele foi caçar peba com os amigos. Eu, na verdade, nem li essa notícia direito. Eu quero até ler para eu entender o que foi que aconteceu. Eu não sei se ele faleceu porque ingeriu a carne ou porque teve contato. Para mim, que foi isso. Com os fungos, né? Que tinham no fundo do buraco do tatu. E fizeram mal ao sistema respiratório dele. Ele não resistiu. Eu acho que foi isso. Vou dar uma olhada. Então, um peba, minha gente, o endereço dele é num buraco no chão. Vai ter que caçar. Não é assim fácil, né? Então, existe esse endereço. A gente encontra essas espécies. Se eu quiser pegar um ajuriti, um azavoante, eu vou caçar no mesmo lugar que o tatu? Não. Se eu quiser comer peixe, certamente, eu não vou achar ele num buraco de um tatu. Eu tenho que ir para o hábita dele, que é o ambiente aquático. Certo? Então, o hábita vai ser o local onde aquele indivíduo ou aquela espécie pode ser encontrado. Corresponde ao endereço. É como se fosse onde a espécie mora. No ecossistema onde vive. Todo mundo entendeu o que é o hábita, né? Meu hábita é aqui no canal Educação. Vocês sempre me encontram aqui. Tá certo? E aí, a gente tem o nicho, né? Exatamente, Jack. Os tubarões vivem no oceano. Mais especificamente em algumas profundezas. Algumas espécies, né? Tem outras espécies que já vêm mais para a superfície. Por exemplo, sem ser peixe, né? Tubarão. Mas tem as baleias, os golfinhos. Eles vivem a uma certa profundidade. Mas, vez ou outra, eles têm que subir. E abrem o opérculo lá para jogar água para fora. Dá aquela respirada. E depois eles voltam para as profundezas. Então, tem seres que transitam, né? Dentro das profundidades dos oceanos. É muito massa. Não é verdade? Então, por exemplo, as araras. Arara, eu sei onde é que eu vou encontrar a arara com seus ninhos. Geralmente, elas gostam de paredões rochosos, mais altos. Então, a gente tem aí uma noção de onde a gente encontra o bicho. Ou a planta, o mandacaru, o facheiro, o juá, o cajá. Onde é que a gente vai encontrar? Na Amazônia? Não, a gente vai encontrar aqui, na Caatinga, em algumas partes do cerrado. Então, o hábito é onde eu encontro determinada espécie. Tá certo? Exatamente. A orca é danada. Exatamente, Jack. Perfeito. E aí, o que é que vai ser o nicho? Quando a gente é criança, as pessoas falam assim, né? Quando a gente está estudando pequenininho. Fala assim, ó, o hábito é o endereço da espécie e o nicho é a profissão. Eu acho massa o negócio de profissão para bicho e para planta. Que profissão, rapaz? Não tem negócio de profissão aqui, não. O nicho, ele vai ser um papel que essa espécie vai desempenhar nesse ecossistema, né? Qual é esse papel? Ora, tem, por exemplo, as abelhas, que tem um nicho interessante que é polinizar. São polinizadores. É algo que elas precisam fazer. Então, o nicho ecológico vai ser descrito pelo papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. O modo de vida único e particular que cada espécie explora no hábito. Então, o que é que eu posso mostrar aqui para vocês? Esse nicho envolve algumas coisas. Onde é que ele come? Onde é que ele forrajeu? Onde é que ele busca alimento? Onde é que ele se abriga? Onde é que ele bota os ninhos? Onde é que ele tem os filhotes? Então, isso vai ser um nicho, tá certo? Então, a gente tem nichos quando a gente observa o que é que essa espécie faz nesse ecossistema. Tá bom? Ok? Aí, ó, o Jack ainda falando de hábita, né? O urso polar se encontra no polo norte, nas geleiras. Exatamente. Eu não posso trazer o urso polar para cá, meu Deus do céu, coitado. A morte dele vai ser triste, de calor, né? Ele não vai tolerar a temperatura, que é o fator abiótico limitante para ele, né? Isso limita muito ele, porque ele não consegue sobreviver no calor daqui. Porque ele tem uma camada, o corpo dele tem uma camada de gordura enorme para tolerar o frio, né? Então, a gente tem isso aí como um fator limitante, a temperatura, esse fator abiótico. E aí, o nicho vai ser tudo isso, né? Tudo isso que ele desempenha. Olha só, o Felipe fez uma pergunta muito interessante aqui. Professora, o local onde ele se abriga não seria o nicho? Olha, Felipe, não, não necessariamente. Ah, o fato do indivíduo existir em um determinado lugar, isso se refere ao hábito. Então, eu posso ter um hábito como uma coisa mais geral, tipo um ambiente terrestre para o tatu. Ele é um bicho terrestre, tá? Mas o que é que seria o nicho? O nicho dele é a hora que ele sai do buraco para ir caçar comida, o que é que ele come, quando ele volta para se abrigar de novo, se é um bicho noturno ou diurno. Então, o abrigo, ele vai entrar no nicho nesse aspecto. Tá entendendo? O hábito é onde eu encontro. O abrigo, especificamente, pode até mudar de lugar. Um tatu, ele pode ter um buraco aqui, mas daqui a pouco ele pode ver que ali está com pouco recurso, sei lá. Chegou gente por perto, aí ele, tã, escapa para outro buraco, para outro buraco lá na frente. Então, isso não é hábita. Isso é nicho. É o hábito de vida do bicho. É como ele se desenvolve, como ele realiza suas atividades nessa determinada área. Tá certo? Compreendeu a diferença? Professor, o nicho seria o local, a hora onde o animal sai da sua toca para realizar suas necessidades. Perfeito. É isso mesmo. Então, isso é o nicho ecológico. Tem espécies, inclusive, que têm nichos parecidos. E quando esses nichos se encontram, a gente chama de guilda. É massa. Porque, por exemplo, se pegar um pé de manga, uma mangueira. Todo mundo já viu uma mangueira, uma cajazeira, né? Que dá fruta. Olha, vocês já viram tanto de bicho que se alimenta dessas frutas? Tá ali a manga, né? A mangueira. Aí ela dá um monte de manguinha madura. Às vezes a manga cai toda mordida. Pode ter sido morcego. Pode ter sido algumas espécies de aves, de pássaros. Insetos. Você vai ver as larvinhas dos insetos dentro. Todo mundo está usando a manga de formas diferentes. Mas todo mundo compete para usar essa manga. Então, quando eu tenho vários nichos se sobrepondo, ou seja, atividades de espécies distintas num mesmo recurso, aí eu chamo de guilda. Entendeu? Tem um monte... Minha gente, a biologia é cheia de nome, cheia de nome, cheia de nomezinho. Por isso que eu passo bem devagarzinho, vou dando os exemplos para a gente compreender. Tá bom, Dulce? Tudo entendido aí? Cadê a Adriana que sumiu? Certo, Felipe? Então, assim, a gente não tem necessidade de chamar o hábito, o abrigo do bicho de hábito. Não, porque o abrigo é só o lugar que ele está lá, mas ele pode mudar de lugar dentro do seu hábito. O hábito é como se fosse o território. E o abrigo faz parte desse território onde ele existe. Combinado? Certo, beberes? Vamos passar para frente, que essa aula está massa demais. É uma das partes da biologia que eu mais gosto, porque, na verdade, também tem relação com ecologia. E o que foi? Adriana, que tu está lesada, mulher. Estou aqui, meio lesada. Por que esse hábito? Fugiu, não. Ela veio dizendo que está aí, meio lesadinha, ou a bichinha. Vou até tomar uma água em homenagem à Adriana, para ela não ficar lesada mais. Muito que bem. Copo mágico sumindo, ok. Vamos lá. Cadê esse povo aqui do IPTV, minha gente? Cadê vocês, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e Oeiras? Está tudo bem por aí? Estão compreendendo? Um bom soldado no Foz da Luta, é isso mesmo. Bateu um sono. Mulher, pois, te levanta, vai lá fora, aí tu volta, porque isso aqui tudo você já sabe. Preste atenção. Olha alguns outros conceitos básicos dentro dos níveis de organização. O ecótono ou ecótono? O ecótono também é correto, viu? Escrever assim ou assim. É uma região de transição entre dois ecossistemas ou dois biomas. Apresenta grande biodiversidade. Pois, muito que bem. Nós estamos aqui no Piauí, né? Está aqui o mapinha do Piauí. Está lindo? Não, não está lindo. Mas vocês entenderam que é o Piauí. Está certo? Piauí, nosso amor. Então, está aqui o Piauí. E nesse Piauí, a gente vai encontrar ecossistemas diferentes. Mas, para cá, para o sul, eu tenho uma manchinha maior de caatinga. Gostei, não. Nessa região mais aqui, vamos supor, eu tenho caatinga. E nessa região mais aqui, eu tenho o Cerrado. Então, o que é que vai ser o ecótono? Vai ser justamente a região onde há o encontro entre os dois biomas ou as duas, né? Acontecem aqui nessa região de ecótono. O que é que acontece? Esse ecótono vai ser justamente o lugar onde se encontram dois tipos de ambientes distintos. Podem ser ecossistemas, biomas, né? Geralmente, isso vai ser caracterizado pelas nossas matas de cocais. As matas de cocais, elas vão aparecer justamente nesses lugares, né? Zonas de transição. Vamos dizer assim? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Zonas de transição. Isso quer dizer o quê? Que nessas zonas, eu vou encontrar espécies de vegetais, de animais, da caatinga e do cerrado. E o nosso estado está bem em cima da transição entre cerrado e caatinga. É muito interessante. Então, é a área de transição, que seria a ligação de várias espécies dentro de um mesmo local. É, Jack, porque sabe qual é? No meio do Piauí, não tem uma cerca aqui, ó. Não existe um muro, uma cerca com arame farpado. Aqui é uma divisão? Existe? Para lá, cerrado. E para cá, caatinga? Vocês já viram esse muro, essa cerca? Não tem. Não pode. Não existe. No Maranhão também, ó. A Amazônia, vem até um certo ponto a Amazônia. Depois mistura lá em cima com um pouquinho de cerrado. Aí mistura aqui para baixo outro tipo de mata. O Maranhão também. Tem bem uns cinco. Né? Uns cinco fisionomias no Maranhão. No Piauí, a gente não tem essa divisão. Tem? Tem um cercado? Um muro? Algo assim? Para diferenciar a área que tem cerrado da área que tem caatinga? Não. Não existe essa divisão. Então, aqui, porque é uma região de ecótono, a gente tem a interação, a mistura de cerrado com caatinga no mesmo lugar. Então, você pode entrar numa mata, qualquer mata, aqui no Piauí, você vai encontrar animais de cerrado e de caatinga. Você vai encontrar vegetais de cerrado e de caatinga. Quem é mais do sul do estado, está mais próximo às regiões de caatinga. Quando a gente viaja de Teresina, que tem mais vegetação de cerrado, né? Você vê a diferença da mata na margem das estradas. Vai mudando a paisagem. Eu, por exemplo, viajo quinzenalmente para Picos, para assistir aula. Então, quando eu saio de Teresina, vai ter um dado momento que eu vou começar a perceber a diferença na paisagem, né? As plantas são diferentes demais. E aí, você observa que você está saindo de uma área de cerrado para uma área de Teresina. Professor, por isso que quando a gente sai de um estado para o outro, a gente vê várias espécies diferentes, né? Por exemplo, o Brasil é dividido mais geograficamente, não ambientalmente. É verdade. É verdade. Que interessante. Então, as divisões, elas são distintas, são diferentes. E tem áreas que transitam, né? Eu vou achar, por exemplo, vocês sabem um animal de caatinga? Diz aí um bicho que só tem na caatinga. Micrablepharus maximiliani. Eita, peste! Olha o nome desse bicho. É um lagarto que só tem... É um lagartinho bem pequenininho, que ele vive embaixo das folhas. E ele é um bicho de caatinga. Ele tem o rabinho azul, a coisa mais linda. Outro bicho de caatinga, o galho de campina. Vocês conhecem esse pássaro, né? Exatamente, Felipe. Vai dando uma diferença, assim, na estrada. Sai de Teresina, tem árvores mais altas, são mais próximas. Você consegue ver algumas áreas de cocais, né? De palmácias, né? Várias palmeiras grandes, assim, buriti, né? Babassu. Você vê bastante na margem. A carnaúba, né? Nas áreas que tem mais água. Mas quando você vai descendo para o sul, aí, galeras, aí, galeras, o negócio vai ficando diferente. Aí começa a aparecer uma paisagem mais pedregosa, né? Mais seca, as árvores mais espaçadas, algumas graminhas. Então, já aparecem mais as cactáceas, né? Então, você está ali observando a transição do negócio acontecendo. Tudo dentro do mesmo estado, né? Então, olha só. É bem interessante. O que acontece é que no meio da divisão dos estados, algumas espécies ficam mais para um lado, outras para o outro. É, sim. Então, elas vão, as espécies, elas desconhecem os limites geográficos, né? Elas vão existir onde tem condições para elas. Agora, nas áreas de transição, eu vou ter espécies dos diferentes biomas ali, dos diferentes formações dentro dessa área. Tá certo? O calango só tem aqui na caatinga, certo, professora? Depende do calango, Jack. Tem várias espécies de calango. O povo chama de calango tudo que é lagarto, né? Então, por exemplo, esse que eu falei, o carambolo semiteneados, né? Que é tipo um carambolo desse de parede, só que ele tem uma listra branca aqui nas costas, ó. Ele é diferente e tem um corpo mais achatado. É um bicho de caatinga. O galho de campina, caatinga, né? Mas, no Piauí, eu encontro ele em áreas de cerrado, porque elas estão sobrepostas, né? Tá tudo em cima uma coisa da outra. Tá certo? Então, isso é que é o ecótono. É essa transição entre ecossistemas. Aquele carambolo que é verde com vermelho, a ameiva? Tiú, aquele grande? O tiú grandão? Tem espécies de tiú que ocorrem até na Amazônia. Aquele grandão que come ovo. Aquele que é verde com vermelho. Se for o grande, é um tipo de tiú? É, eu não tô entendendo. Tem a ameiva, que é bem verdinha, coloridinha. Tem a iguana, que fica bem grandona, mas quando ela era jovenzinha, ela fica bem verdinha, né? Ele é pequeno, verde com vermelho. Tem um que parece que é de vidro, assim, bem compridinho. Olha, tem muita espécie. Por isso que a gente diz, ó, essas áreas... Ah, eu sei qual é. Essas áreas têm, ó, grande biodiversidade. Justamente por isso que a gente tá aqui. É esse, é aquele, porque tem tantos, né? Porque nossa região tem grande biodiversidade. O povo temem dizer que a Caatinga não tem biodiversidade elevada, mas tem. Inclusive, as espécies do nosso semiárido, né? Que é essa região mais quente do país, onde a gente vive, aqui no Nordeste, elas têm, além de uma grande riqueza e diversidade, nós temos adaptações incríveis. Ele é menor que o Labigó? Ah, eu quero ver que bicho é, Jack. Acho uma foto dele pra eu ver, tá bom? E aí, a gente encerra a aula de hoje fechando com o conceito de bioma, tá bom? Esse conceito de bioma vem aqui sendo um pouco diferente de ecossistemas, porque ele é um pouco mais abrangente. Olha só o que é um bioma. O bioma é um conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Então, eu tenho alguns biomas brasileiros, o cerrado, então é uma faixa de terra muito extensa, tá? Que vão ter características principalmente de clima bem parecidos durante todo esse território, tá? Tem o cerrado, a gente conhece o cerrado, porque o Piauí tá numa transição entre cerrado e Caatinga. Tem a Mata Atlântica, que ela é ali da costa do nosso país, mas já tá toda detonada, só tem 7% de Mata Atlântica no Brasil. Tem a Caatinga, que nosso Piauí também conhece, vou circular os dois que conhecemos. Os Pampas Gaúchos e por aí vai. Tá certo, meus amores? Então, dos quase 40 slides, a gente usou quantos? A gente parou em 10 slides. Usamos 8 slides da aula de hoje, porque a gente conversou muito bem sobre esse nosso conteúdo, tá certo? Então, vou deixar aqui um cheiro bem grandão pra todo mundo, um ótimo fim de semana, tá certo? E a gente se encontra semana que vem, que dia, hein? Na sexta, porque quarta é feriado! Um beijo, gente! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!